Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Também não esqueça do nosso sorteio dia 13. E eu peço a todos vocês, meus inscritos, meus seguidores, que também façam uma visita no nosso novo canal. Tudo é fé, tudo é crença. Peço que se inscrevam, compartilhem, dê um joinha pra fazer esse novo canal crescer. Assim, meu bem, você está me ajudando a cumprir a minha missão e aprendendo novas magias e novas orações diversificadas nesse nosso novo canal. Tá bom, meu bem? Hoje eu quero ensinar uma poderosa oração de amarração amorosa. Na força do Senhor Exu Ventania, Senhor Exu Ventania, com aquele vento sagrado, ele busca o amor de volta aonde se encontra e com quem ele estiver. Basta você fazer com fé e pensamento positivo. Você pode fazer com o seu amado e também pra sua amada. Significa que todos podem fazer essa oração. Tá bom, meu bem? Saravão banda, saravá quimbanda, saravá Senhor Exu Ventania, salve a sua força, salve a sua falange. Quero pedir que nesse momento, fulano de tal esteja pensando em mim, querendo voltar para mim, louco de paixão e de amor por mim. Que ele não descanse um segundo sequer, que todo minuto do dia e da noite, fulano de tal tenha a minha imagem na sua mente, no seu coração. Assim seja, Senhor Exu Ventania. Humildemente eu lhe peço, vá onde fulano de tal se encontra e não deixe que não deixe que ele descanse enquanto não vier para mim novamente, definitivamente. Peço pela força do Senhor, Exu Ventania e de toda a sua falange. Aonde fulano de tal se encontra, que ele sinta um grande desejo ardente de ficar comigo, uma saudade louca de vir me abraçar e me beijar. Saravá Exu Ventania. Humildemente lhe peço, realiza o meu desejo. Traga fulano de tal para mim, louco de desejo, muito apaixonado e carinhoso. e que se sinta bem ao meu lado, e que sinta a minha falta e venha ao meu encontro urgentemente e peça para ficar com ele juntos eternamente. Assim seja, assim será, assim está feito. Salve, Senhor Exu Ventania. Conheça a força e o seu poder. Peço humildemente que atenda o meu pedido. Vá onde fulano de tal se encontra e ele não durme. Que ele não descanse enquanto não vier ao meu encontro. Que o coração dele queime de paixão e de desejo por mim. E que ele não tenha olhos para outras mulheres. E que as outras mulheres não consigam satisfazê-lo como eu. Somente eu terei esse poder. Que fulano sinta um desejo enorme de ter-me em teus braços, de fazer amor comigo. Faça, Senhor Exu Ventania, com que fulano sinta bem em ouvir a minha voz. E sinta por mim um desejo fora do normal como nunca sentiu por ninguém e nunca sentirá. Pela vossa força, Senhor Exu Ventania e de toda a vossa falange que lhe acompanha. Eu peço que siga os passos de fulano de tal. E que amarre fulano de tal com o seu poder somente para mim. Agradeço por estar me ajudando e abrindo meus caminhos nesta situação em particular. Vou lembrar sempre do seu nome. Justo e poderoso Exu Ventania. Então traga fulano de tal para mim. Fazendo com que ele torne meu eternamente. Ainda que fulano resista, Confio no seu poder que vós coloca a minha imagem na mente de fulano para que ele não esqueça um minuto de mim e me deseje sempre que fulano não consiga parar de pensar em mim. Não consiga ficar longe de mim. Confio no teu poder, Senhor Exu Ventania. Saravá sua força, que assim seja, assim será, assim está feito. E assim eu decreto, pela lei e ordem divina. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.